Olá pessoal do YouTube! Aqui seu amigo! Hahahaha! Pauê lá minha garota moleca! Hahaha! Estou aqui em mais um vídeo de demonstração de jogos. Temos jogos de PSB. Vou mostrar os jogos e vou dar a minha opinião a respeito desses jogos. Porque o Power Mafia é de jogos e o Power Mafia tem alguma experiência game mística. Não é verdade? A garota moleca! Vamos lá! Assassin's Creed 3! Vejam vocês! Esse jogo tem bastante jogos espalhados em vários consoles. Esse aqui é um que tem no PSB. É um jogo interessante. É um jogo que tem um conteúdo online mas é muito pobre. Muito pobre mesmo! Não tem nada a ver com o Assassin's Creed. É um negócio assim meio de jogo tabuleiro online. A campanha offline ela é bacana mas é aquele jogo. Você joga uma vez, acabou, não quer jogar mais, não vai jogar mais. Tenho quase certeza! Mas é um jogo bom! E tem uma coisa também mesmo que você desbloquear o seu PS Vita TV. Esse jogo tem um momento que ele precisa você olhar com o PS Vita para a luz. Então isso é enviado no PS Vita TV. Você não vai conseguir jogar. Mesmo você desbloqueando. Vamos lá! Olha só! Jogo de terror! Silent Hill! Livro das Memórias! Jogo da Konami da série Silent Hill. Ele é um pouquinho diferente da série de Silent Hill normal. Porque o Silent Hill clássico ele é mais RPG. Esse aqui é mais beating up. Você depende de itens, de armas para você ir passando. Eu joguei bastante no PS Vita. Não joguei no PS Vita TV. Ele joga online. Porém é difícil você achar gente. É um jogo que você precisa de gente para você jogar. Porque tem fases, tem mestres aí. Complicados, difíceis de ser passados. Especialmente aí sozinho. Mas eu gostei do jogo. Eu só não jogo ele porque eu não acho gente para jogar. Esse também é muito clássico no PS Vita TV. Tem o Walking Dead. Se ele completa. Walking Dead também é muito interessante. Ele contém aqui o jogo Walking Dead. Mais uma série aí que chama 400 dias. Que é um pré início do segundo temporada do Walking Dead. Esse aqui é o tipo que eu joguei umas três vezes. Mas é aquele negócio. Como ele é uma história. E o que você responde ele não muda muito. Você acaba enjoando do game. Porque sempre é a mesma história. Sempre é a mesma coisa. Não importa o que você responda. Vamos lá. Já vou aproveitar para falar da segunda temporada também do Walking Dead. Esse aqui também. Ele tem uma pequena restrição no PS Vita TV. Você precisa de bloquear ele para você poder jogar. Não é nada que impeça. Mas é aquele negócio. Coloca o jogo. Você tem o jogo original. Coloca o jogo e ele não deixa você jogar. Você fazendo o desbloqueio. Você consegue jogar ele normalmente. Esse eu digo que ele é mais elaborado. Porque dependendo da sua decisão final. Você chega a finais diferentes. São conclusões diferentes do final do jogo. Isso deixa a coisa bem mais interessante. E esse aqui. Jogo de corrida. Heed Racer. Heed Racer da Namcon. Vou te contar. Ele é um jogo muito bom. O pessoal fala mal dele. Fala que não é bom. Não sei o que. Mas é um jogo bem interessante. Bem bacana. Bem legal. Principalmente ser jogado aí no PS Vita normal. No PS Vita TV. A gente faz aquela gambiarra para o jogo funcionar. Porém eu não consigo achar a gente online. Parece que por causa da gambiarra aí. Você não consegue acionar o online dele. E é interessante você jogar online. Porque é a disputa. Ele joga até 8 pessoas online. O pessoal fala muito das pistas. Porque ele vem com 3 pistas. Pode comprar acho que 3 ou 4 pistas de DLC. Você ter a pista. Não significa você ser bom na pista. Você precisa jogar e jogar. Por isso que o pessoal reclama. Porque você joga várias vezes a mesma pista. Você aprimorando o carro. Aprimorando o seu estilo. Turbo. Todo aquele negócio. Mas é um jogo muito bom. Jogo de habilidade. Que o povo não tem habilidade hoje em dia. Essa que é a verdade. O pessoal é tudo ruim. De alguém. Aí ele reclama. É isso. Agora descobri. Esse aqui. Vejam vocês. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Alguma coisa. Omega 2. Esse jogo. Eu digo que eu não sei nada sobre ele. Porque ele está lacrado até hoje. Comprei acho que em 2016. Ainda não tive tempo. Ainda não. Não abri o jogo. É garoto. Deixa eu contar. Vocês me pegaram agora. O Marvel vai falar de jogo. E não sabe. Um jogo que não abriu. Mas acontece gente. Colecionador é assim. Acaba pegando o jogo. Deixa ele lá atrás. Bom. Último da série. Rip Out. 2048. Corrida Futurista. Esse jogo ele é bem comentado. Na trama aí do PS Vita. Eu joguei um pouco no PS Vita. Digo que eu não gostei muito. O pessoal fala muito bem dele. Mas para jogar na tela do Vita. Como ele é um jogo de velocidade. Um jogo rápido. Eu não gostei de jogar ele no Vita. Talvez no PS Vita TV. Você consiga jogar melhor. Porque ele também tem Wi-Fi. Com o PS Vita e o PS3. Então isso também deve. Deixar a coisa muito mais interessante. Bom pessoal. Vou ficando por aqui. É mais uma série aí. Dos jogos do PS Vita. Vai ter mais. Porque o Mario tem bastante jogo de PS Vita. Que ele gosta de correr tátil. Um forte abraço. Do seu amigo. Power Máfia. Para você. Da garoto. Obrigada galera. P hora que você toucha. Tchau. Tchau.